Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim dividir com vocês uma alegria aqui com as minhas falenópsis, que estão com três... três delas estão com haste florais. E faz muito tempo que elas estavam aqui nesse lugar, e eu já estava bem ansiosa, já até pensando em mudar elas de lugar. Então, essa é mais uma dica, né? Que eu vou dar hoje para vocês. Para quem não sabe, não mudar as falenópsis de lugar. Ter um pouco de paciência e aguardar que elas, no tempo delas, vão florir. Essa aqui, pessoal, está nessa moringa de cerâmica. Ela já faz tempo que está aqui. E eu encho ela de água e ela sempre fica úmida e mantém a umidade. E hoje, na hora do almoço, eu vim aqui, dar uma olhadinha nelas. E olha aqui, pessoal, a surpresa boa que eu tive. Conseguem ver a pequena haste floral saindo ali? Ela demorou, pessoal. Demorou bastante. Essa outra aqui de cima, pessoal, ela está dentro de um coquedama. Ela está descartando as folhas de baixo, que são as folhas velhas. Olha, isso aqui é normal. E está saindo folha nova em cima. E eu coloquei elas, fiz um coquedama, que eu vou fazer um outro vídeo para vocês sobre o coquedama. É... que eu estou sem esfagno para fazer. Mas eu quero muito mostrar como foi feito. E deu certo. Eu fiz o coquedama. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Está lá dentro do cachepô de madeira. Coloquei esfagno embaixo para manter a umidade. E ela está vindo ali, pessoal, olhem. Bem aqui, ó. Uma haste floral. Olha que gracinha. Também está aqui faz bastante tempo e eu estou aguardando aqui. É... essas hastes. É... olhem só. Deixa eu mostrar essas aqui, que eu acho que dá para ver melhor. O enraizamento dela no coquedama. Olha, o coquedama está ali dentro. E está acoplado no cachepozinho de madeira. Aí eu amarrei ela com enforca gato. E olha para vocês verem o enraizamento. Essa aqui também, ela está no cachepô de madeira. Só que ela está sem... essa eu não fiz o coquedama. Essa... ela só está com um pouquinho de esfagno. E acoplada no cachepô de madeira. Observem o enraizamento, como elas adoraram. A outra com haste floral, pessoal, é essa aqui, ó. Essa está num vasinho de cerâmica, com casca de pinos, carvão e brita. E olhem só que linda que ela está. Maravilhosa. Ela é enorme, pessoal. E olhem ali as surpresinhas. Vindo também uma hastezinha floral. Eu já estava super ansiosa aqui, que ela não dava flor. E... mas com paciência, a gente consegue. Então, pessoal, não fiquem mudando suas plantas de lugar. Mantenham elas. Tenham paciência, que elas vão respondendo. Essa aqui também, pessoal. Olhem que linda que está essa planta. Também no vaso de cerâmica. Observem o enraizamento. Elas amam o vaso de cerâmica. E ali, pessoal, bem ali no cantinho, ó. Vindo mais uma hastezinha floral. Esse cantinho da minha casa vai ficar lindo. Todo florido. Estou muito feliz hoje. Tive essa surpresa boa na hora do meu almoço. E... Acabei de chegar em casa e resolvi compartilhar com vocês essa alegria. Pessoal, o vídeo hoje era esse. É... Eu vou tentar fazer o mais breve possível o vídeo do coquedama, que eu fiz ali e acoplei no cachepô de madeira, para vocês verem como que foi feito. E eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem essa dica de não mudar as plantas de lugar. Deixarem elas se adaptando bem ao local em que elas estão, que elas vão dar resultado positivo. É só ter um pouquinho de paciência. Olhem o enraizamento dessa outra. Essa não está com haste floral, mas ela está maravilhosa também. Pessoal, se gostaram do vídeo de hoje, deem um like aí no vídeo e se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!